Yo crazy man Tive aquele tempo que não tinha muito paranoia na cabeça Bom dia não to ganha fama, aquele calor Aqui entra na rua, tô enchendo Tô dando fala, tô chamando os nós Tipo, filha ou se diz, velho É que é puto lá, yo É crazy lá, eu devo um flow, man I just love your shit Um breve intro, é prazer e marquei Só um introdução, põe os concha em ok Tomar um copo vazio, é cheio de ar Fá de parede e um teto, é quem é lá Prazer de vida, em orgasmo ente ali Tudo que é irreal, cresce a tona real Mas mentira é um anão Exemplar o culto entre sábios e dotados Na salva culto não pode ser comum É que deixa de ser próprio Homem que nega vira, quem merece ser próprio A maior direita, a esquerda, tudo tendo a zelar Igualmente aplica, na certo ou errado Não beijo despedida, é um beijo de saudade Lágrimas de tristeza, lágrimas de cidade Vamos ao fim de um inicio que é inicio de um fim Um frasmo lhe entendido, talvez eu não perce um sim Coragem é ter medo desse, enfrentança Conquista que durou, tamo assim é dominância Vira é um peço que na costa só tomenta Força lamorando, botem que tu aguenta Obrigado, tá mal porque eu venço e quero Verdade é ter triunfo, aqui por menos eu espero Entra um joepo dos niggas, muito joepo de meu Quase tenta hoje a terra, você tenta hoje o seu Copo quase meio cheio, budinho na dos dedos Smoke cigarros, deixindo a flow saquedo Rap sem audiência, aplaudo sempre a teia Copo quase meio cheio, budinho na dos dedos Smoke cigarros, deixindo a flow saquedo Rap sem audiência, aplaudo sempre a teia Reconcilio o santo, torno a coisa mais forte Mano se chega a lei, tem que ter um certo corte Sorário sabe, mata, mata, odio, oculta, xinte Bota xinte na bopele, mete a arde na bomente E um final feliz, tem uma longa trajetória Trajetos que dão força por alcançar a bovitória Hoje é que é difícil, uma ótica foi fácil Prende tudo o dia em frente, cada novo dia Um passo por frente do outro, é um longo a caminhar E um longo a caminhar é toda origem, é um destino E um destino pode ser regressa a origem Que é um novo recomeço, ter um novo raciocínio Vida incerta, só que eu vivo na incerteza Aproveita aquele que é bem antes, põe cartaz na mesa Um vida pra viver, então revivo o mento Aproveita tudo o batimento, os cento e dez por cento Copo quase meio cheio, budinho na dos dedos Smoke cigarros, deixindo a flow saquedo Rap sem audiência, aplaudo sempre a teia Ganja a história, não se dá mais Mano, temos família, não se dá mais Nunca tem mesmo sangue, man Ela também é importante Vamos ir moio I just love my family, man